Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, canal de anatomia virtual. Hoje eu vou falar um pouquinho da composição dos ossos. É uma aula rápida, na qual eu vou falar que os ossos têm dois tipos de substâncias. A substância óssea esponjosa e a substância óssea compacta. Para vocês não esquecerem, lembra sempre do chocolate aerado. O chocolate aerado é sempre uma identificação que eu acho parecida com a distribuição da substância óssea esponjosa e compacta nos ossos. A substância óssea esponjosa, geralmente as lamélulas ósseas, elas são trabeculadas. Já as substâncias ósseas compactas, essas lamélulas ósseas são mais concêntricas. Então, tornando-se mais compactas. Então, o que a gente tem aqui, olha, o exemplo de substância óssea esponjosa e uma substância óssea compacta. Como eu falei para vocês, as lamélulas ósseas, existem espaços entre elas, formando essas trabeculas ósseas. E eu vou mostrar para vocês como que se comportam essas substâncias. Tanto a óssea esponjosa, e aqui a gente vê no corte transversal de um osso longo, que eu vou explicar para vocês, a substância óssea compacta, na qual essas lamélulas ósseas são concêntricas, tá? Não são distribuídas dessa mesma maneira, que a gente vê aí no outro lado da imagem. Mas para vocês não esquecerem, sempre lembrem aí de um chocolate aerado, tá? Para estudar esses tipos de substâncias que vocês não vão esquecer mais. Então, eu vou falar brevemente que quando vocês estudarem a parte de ossos, por exemplo, vocês vão ver que os ossos são classificados de duas maneiras, né? Quanto à forma e também quanto às três dimensões, comprimento, largura e a espessura do osso. Então, eu vou falar primeiramente nesses três primeiros, que vai ser o osso longo, o osso curto e o osso plano, porque são classificações pelas quais são pertinentes ao comprimento, largura e a espessura. Que, lógico, todos os ossos têm esse tipo de substância. Tanto a substância óssea esponjosa quanto a substância óssea compacta. Só que ela se distribui de maneira diferente, tá? Aqui a gente tem exemplo de um osso longo. Só para relembrar, um osso longo é aquele que tem um comprimento maior que a largura e a espessura. A gente tem vários exemplos, o úmero, o fêmur, a tíbia, a fíbula. Enfim, vários exemplos no nosso corpo que se caracteriza por se comportar dessa maneira. E nós vamos ter uma aula específica que eu vou detalhar o como que é o osso longo, que tem bastantes detalhes. E ele tem duas extremidades, tá? Essas extremidades são chamadas de epífise proximal e epífise distal. E na epífise distal e na epífise proximal, tá? Na epífise proximal e na epífise distal do osso longo, nós vamos ver que as amélulas ósseas, tá? A substância óssea esponjosa, ela tem a característica na epífise proximal e na epífise distal do osso longo. Na qual, olha, reparem que as amélulas ósseas são mais separadas, não são concêntricas, que são as tabéculas ósseas. Isso é importante, tá? Porque, geralmente, né, as epífises é que vai se articular no outro osso. Consequentemente, o peso corporal vai mais em cima das epífises. Então, isso é importante pra que faça a melhor distribuição do peso corporal. Então, a substância óssea esponjosa, ela é encontrada tanto na epífise proximal quanto na distal. Olha só a semelhança aqui, né, do chocolate aerado. Então, aqui a gente tem, ó, pouca quantidade, ó, de substância óssea compacta, como vocês veem aqui no chocolate, ó. Pouca substância óssea compacta e bastante quantidade de substância óssea esponjosa. Então, você vê que é o meio aqui do chocolate, que seria a substância óssea esponjosa. Já no meio, né, quando a gente faz um corte transversal no nosso ombro, separa a parte superior da parte inferior, nós temos, é, o seguinte, a gente tem uma grande quantidade, ó, de substância óssea compacta e pouca quantidade de substância óssea esponjosa, sendo ao contrário do comportamento do que a gente vê na epífise, por exemplo. O mesmo comportamento que a gente encontra nas epífises, que é pouca quantidade de substância óssea compacta e bastante quantidade de substância óssea esponjosa, a gente encontra também nos ossos curtos, como os ossos do carpo, os ossos do tarsio, tem esse mesmo tipo de distribuição da substância óssea esponjosa e compacta. Já no osso plano, tá, só pra lembrar, tá, o osso curto é sempre como o comprimento, a largura e a espessura se equivalem, tá, a gente falou aqui do osso curto, é onde as três dimensões, comprimento, largura e a espessura se equivalem, só pra lembrar, o osso curto, osso, por exemplo, os ossos do carpo, os ossos do tarsio, a gente tem a patela também, considerado osso curto, pelo qual essas três dimensões se equivalem e a distribuição da substância óssea compacta e esponjosa e se assemelham muito às epífises proximal e distal do osso longo. No osso plano, o que que acontece? É quando o comprimento e a largura vai predominar sobre a espessura. Isso se caracteriza de um osso plano. E no osso plano, o que que acontece aqui, ó, uma característica, a gente tem, ó, duas camadas, né, olha, de substância óssea compacta, né, parece um sofrer mesmo, né, duas camadas de substância óssea compacta e aqui a substância óssea esponjosa. Então, pelo fato de ter essa disposição, como a gente vê aqui, ó, aqui é o desenho de uma calota craniana, tá, interna, aqui a gente tem, aqui, ó, seria a substância óssea compacta, substância óssea compacta, e no meio a substância óssea esponjosa, que a gente vê aqui do lado, ó, substância óssea compacta, substância óssea compacta e aqui no meio a substância óssea esponjosa. Que isso se chama, devido, tá, a conformação de ter duas camadas, né, de substância óssea compacta e no meio a substância óssea esponjosa, tá, a gente chama isso de diluê, tá. Então, pra vocês não correlacionarem, eu gosto muito de correlacionar mais alguma coisa, né, pra não esquecer, por exemplo, aqui, ó, essa casca aqui do ovo de Páscoa, né, é, repararam que eu gosto bastante de chocolate. Então, aqui a gente tem a substância óssea compacta, substância óssea compacta, né, e a substância óssea esponjosa, que, devido a essa conformação, então, chama-se diploê, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigada, deixe seu joinha e até a próxima.